Bem-vindos ao canal do Colecionador para as Aquisições do Aniversário da Cidade. Segunda-feira é o aniversário da minha cidade. Feriado para grudar aí com o final de semana, tá? Então, os últimos vídeos, inclusive, eu utilizei o nome dos feriados. Aquisições para Páscoa, para Tiradentes, para o Dia do Trabalhador. Então, esse vídeo é o feriado de aniversário da minha cidade. Então, as aquisições aqui, vou passar o feriadão lendo. Boku no Hero Academia. My Hero Academia. Sobre um menininho que entra aí para uma escola de heróis. Não estou lendo ainda. Por que você não está lendo? Você compra para deixar guardado? Você é burro? Não, gente. Não é por causa disso. Eu não estou lendo ainda, porque eu estou lendo Vagabonde, tá? E Full Metal Alchemist, que já me ocupa há bastante tempo, tá? DC, Renascimento. Eu chorei. É lindo. É incrível. É maravilhoso. Tá? Melhor história em anos da DC. E aqui no final vem com toda uma... Parece a revista Wilsard. Quem lembra da revista Wilsard? Que trazia reportagens sobre os lançamentos e tal. Muito legal. Tá? Action Comics. Superman. Eu não vou folhear muito, não, gente. Porque eu não li nada, tá? Então... Eu não quero spoilers. É... É uma de ferro. Estou com a leitura em dia. Estou colecionando mais pelos desenhos do que pela história. Estou achando lindo. Estou falando a verdade. Os desenhos, a arte. O... Tratamento digital que estão dando. Sei lá. Mulher Maravilha. Capa tá linda. Vamos ver a história, né? Capa tá linda. Vamos ver a história. Batman. Escolhi a capa variante. Achei mais interessante do que a outra. Cavaleiro das Trevas. Livro 7. Finalmente. Escolhi essa capa aqui também. Tinha um monte de variante. Avante Vingadores. Número 5. Que traz o Homem-Formiga. O Hulk. O que mais? Esquadrão Supremo. É Excalibur. A segunda edição. A primeira saiu ano passado. Deadpool vs Thanos. Traz a minissérie aí. Estadunidense. E mais... Alguns extras aí. Do Deadpool. Pra poder completar a revista. Sinceramente. Não sei se é uma boa comédia. Ou é uma porcaria suprema. Não sei. E o Universo Marvel 6. Que traz aí... Servista Prateado. Nova. Venom. Cavaleiro Espacial. Os especiais aí do Guardiões da Galáxia. Sei lá mais o que. Acho que o Inumanos também. Não sei se está aqui. No Universo Marvel. Tá bom? Então essas são as aquisições. Galera. 223. A 204. A 204. A 214. A 214. Obrigado.